Exatamente, Léo Carvalho. Só pra você ter uma ideia, essa avenida tem mais de 13 quilômetros de extensão e já é cotada como uma das mais bonitas do estado. E ninguém melhor pra falar sobre esse assunto do que o atual prefeito de Aparecida de Goiânia, o nosso ex-governador Maguito Vilela. Bom, é um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal local da TVG Taí. E o senhor me falava que são mais de 13 quilômetros de extensão e isso, duas pistas, né? É uma grande avenida. Prazer muito grande falar para os nossos irmãos, para os nossos conterrâneos aqui de Jataí. É pra noticiar e convidar para a inauguração da avenida Jataí. Ela acontecerá agora na terça-feira, às 17h30, com a presença do governador do estado, vários deputados, senadores, o presidente do Banco Latino-Americano, que me emprestou dinheiro pra fazer esta avenida Jataí. Na realidade, essa avenida, ela inicia em Goiânia, na divisa com Aparecida, e percorre toda a cidade de Aparecida, de norte a sul. São 13,5 km, com bueiros, pontes, viadutos, ciclovias, ciclofaixa, calçadas, gramada, arborizada. É realmente uma avenida maior do que a avenida Anhanguera de Goiânia. É, eu quero crer que é a avenida mais completa hoje de todas as cidades goianas. Não tem nenhuma cidade de Goiás que tenha uma avenida com ciclofaixa, ciclovia, calçada, arborizada, como essa. Então, eu quero dizer que isso é uma honra muito grande pra mim, porque a Câmara de Vereadores, 25 vereadores, aprovaram por unanimidade, em homenagem à minha administração, colocar o nome de Avenida Jataí. Isso é muito importante pra todos nós, porque é divulgando a nossa cidade, o nosso povo, a nossa cultura, né, a nossa gente. Isso, é importante a gente ter um pedacinho nosso, ali na região metropolitana da capital, é levar Jataí aí pra o estado, né, um pouquinho da nossa gente. É, exatamente. Jataí é uma cidade que tem repercussão política em todo o estado de Goiás. Tanto é verdade que já dois filhos até eles foram governadores, né, o José Feliciano e eu. E um outro que foi governador de Rondônia, o Jerônimo Santana. E muitos prefeitos, olha, o prefeito de Aruanã é de Jataí, o ex-prefeito de Caiapônia, o Edinho é de Jataí, o Adair, ex-prefeito de Novo Planalto, é de Jataí. Então, é importante que Jataí também tenha nomes aí, divulgando a nossa própria história. E, graças a Deus, todos nós saímos muito bem nas nossas administrações. E isso reforça ainda mais a história política de Jataí, que se confunde com a história política recente do nosso país, inclusive com a mudança da capital do Rio para Brasília, para território goiano. E eu só aproveitando que o senhor entrou no contexto político, o senhor é um dos principais nomes influentes aí no nosso estado, na política do nosso estado. E eu queria que o senhor fizesse uma análise do atual cenário do PMDB aqui no estado, ou a partir aí das últimas eleições municipais. Olha, o PMDB elegeu o prefeito da capital, elegeu o prefeito da segunda maior cidade do estado, que é a Aparecida, elegeu o nosso sucessor lá no primeiro turno. Elegeu os prefeitos em Catalão, em Quirinópolis, em Rio Verde, em Formosa, em muitas cidades grandes, médias e pequenas. Eu acho que o PMDB hoje, ele está em condições de retomar o poder em 2018. E hoje do PMDB o nome mais forte, sem dúvida nenhuma, é o nome do Daniel Vilela, que é o presidente do partido e está tendo uma boa atuação na Câmara Federal, já despertando a atenção do presidente da República, de vários ministros. Agora mesmo, não sei se vocês anoticiaram, ele aprovou um projeto de lei muito importante com relação à telefonia, comunicações. Então o Daniel está se preparando e quem sabe Jatay pode ter o terceiro filho governador aqui do nosso estado. Sim, então seria um grande feito, né? Nós queremos também fazer uma análise do nosso contexto da política municipal, na última corrida municipal aqui em Jatay, onde o PMDB apoiou o democrata, né, Vitor Priori, e no final de tudo, o senhor trabalhou muito na campanha aparecida, mas eu queria saber se o senhor acompanhou de perto a campanha aqui em Jatay, que análise fazer disso tudo? É, acompanhei, é lógico, Jatay é uma cidade muito importante, o estado inteiro volta às suas vistas para a nossa cidade na época das eleições. Como o PMDB não teve candidato aqui, o PMDB acabou que não tomou uma posição definitiva, né? Alguns apoiaram o Vinícius, outros apoiaram o Vitor Priori, eu, por exemplo, apoiei o Vitor, mas respeito a decisão da maioria do povo, respeito a decisão das urnas, desejo que o novo prefeito Vinícius possa fazer uma bela administração, torço para isso, nós temos que torcer pela nossa cidade, pelo bem do nosso povo. Então, vamos torcer para que ele faça aí uma boa administração, acabou as eleições, nós temos que unir forças em favor de Jatay, em favor do povo de Jatayas. Eu já estive com o Vitor, já fui dizer a ele que isso faz parte, né? A eleição é a vitória ou a derrota, todo mundo tem que estar preparado para isso. Mas o Vitor é um grande empresário, gerador de empregos aqui, gerador de riquezas, e merece também o nosso respeito. Vamos torcer por Jatayas. Agora vamos falar do futuro do Maguito Villela, né? O senhor está entregando a Prefeitura de Aparecida, e quais são os planos aí a partir de agora? Vai continuar na carreira política? Como vai ser? Bem, é lógico que eu nunca vou deixar a política, mas eu não pretendo me candidatar no próximo pleito, em 2018. Até porque, o que eu disse, eu tenho um filho, o Daniel Villela, que está postulando, e não fica bem para um pai ficar concorrendo com o filho e vice-versa. Então, eu vou apoiá-lo em todos os sentidos, vou fazer com que ele possa ter a confiança do povo goiano, e possa disputar e ter sucesso no futuro, e ajudar muito a nossa cidade e o nosso estado. De forma que eu vou dar um tempo agora, e vou apoiar aí os mais novos aí, nessa nova caminhada. E as expectativas voltadas para 2018 agora? Exatamente, expectativas para 2018. Vamos torcer para que o país saia dessa crise política, crise econômica, crise ética, que o país volte a crescer. A nossa cidade, a nossa região, depende muito do crescimento do país, porque aqui é o agronegócio, e que é importante para o país. Então, vamos torcer para que as coisas voltem à normalidade, e Jatai, o sudoeste goiano, e Goiás, possa ter uma boa influência também no governo federal. Isso. Vamos ressaltar aqui que toda a comunidade jataense está convidada a participar da inauguração da Avenida Jatai no próximo dia 29. Exato. Vocês da TV Jatai, da imprensa, vocês que são muito importantes, que registram a história da nossa cidade, estão convidados. todas as autoridades e todo o povo de Jatai está convidado para essa grande inauguração da Avenida Jatai na cidade de Aparecida de Goiânia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente no Jornal Local. Eu que agradeço você do Jornal Local, a todos vocês, integrantes da TV Jatai, o meu abraço ao Geovã, a todos vocês, e meu abraço a todos os conterrâneos jataieses. Muito obrigado.